Só uma rápida, e vale para o chinês? O chinês... Como é que você entende ele? O chinês eu acho que dessas superpotências é uma das mais discretas na ideia. Eles estão querendo ganhar dinheiro e se tornar o maior poder do mundo e transformar a China no país mais tecnologizado da Terra. Tá, eles têm um objetivo. Eles construíram um muro para ninguém passar daqui para lá. Você acha que eles estão querendo o quê? Vir para cá? A China não está querendo tomar terra, invadir ninguém. Nunca fez isso, não é a onda dela. Tem terra para caramba. Tem mais de um bilhão de habitantes, mas não falta terra. Sim. Hoje tem um dinheiro extraordinário, tecnologia vazando pelos poros. Espera a Índia e a China mais 10 anos e você vai ver onde eles vão. Eles são muito mais disciplinados do que os americanos. Tem aquela mentalidade de formigueiro trabalhador. E tem a cultura do trabalho para o coletivo. De modo que o capitalismo lá está fazendo muitos ricos aparecerem. Mas o objetivo é que essa coisa se transforme no mínimo num benefício de conforto tecnológico para todos os cidadãos da China. Espere e veja. E nesse episódio aqui da Venezuela, eles continuam a ser os mais moderados. Espera, calma, não faz isso. Deixa eles resolverem isso entre eles. Eles não estão querendo comprar a Venezuela. Não, não estão querendo como o Trump sugeriu aos dois empresários brasileiros cujos nomes eu não posso declarar. É, mas eles não estão querendo comprar a Venezuela.